Fala pessoal, está começando mais um vídeo de Home Total War do canal ADM Games E nesse vídeo a gente vai continuar lutando contra os bretões e administrar o nosso império Vou começar aqui colocando essas balistas na cidade e movendo aqui alguns agentes para a gente subornar uma cidade germânica Vou mover esses daqui também Esse também e o espião também Aqui tudo certo Eu tenho aqui uma cidade Tem alguns rebeldes, vou recrutar aqui algumas tropas E a gente vai enfrentar esses rebeldes que estão próximos a Córdoba Porque eles estão tirando a riqueza da cidade Isso não é bom, então vou ter que enfrentar eles Já tenho todas as tropas Tudo pronto, então vamos para a batalha E para essa batalha a gente tem aqui os guarda-cidades Que eu não vou usar praticamente Eu vou usar as cavalarias que são os reforços que estão chegando A ideia aqui não é ter muita estratégia É basicamente atacar e acabar com o inimigo Eles estão ali, a gente vai atacar Atacar primeiro esse grupo que está na frente Já começou vencendo Agora é só ir atacando grupo por grupo E fazendo eles correrem e entrar em pânico Sobrou o general inimigo Que agora eu também vou atacar E precisa matar o general inimigo Para vencer de vez a batalha Ele está correndo da gente Vou atacar esse outro grupo aqui também E vencemos a batalha Apesar de não ter matado o general inimigo Ele está fugindo Tem outro grupo que está fugindo lá embaixo Eu vou atrás daquele grupo Porque talvez eu tenha alguma chance de alcançar ele Porque eles estão a pé Acho que não vai dar para alcançar Vencemos a batalha Foi uma vitória bem fácil e tranquila Com essa vitória em batalha A gente conseguiu aqui A possibilidade de ter um novo general Eu vou aceitar Porque é sempre bom ter os generais nas cidades Como eu acabei de dizer O general ajudou a melhorar a economia do município Que subiu quase uns 500 denários Só com a presença dele E com o fato de a gente ter eliminado os rebeldes Vou treinar essas tropas E agora eu vou seguir aqui Mais para o norte Para administrar as cidades que estão próximas aos bretões Começando por aqui Eu preciso acalmar essa cidade E elevar os impostos Para ela não perder o controle do crescimento demográfico Vou recrutar aqui também mais cavalarias E aqui também Eu vou recrutar Mais cavalarias E continuar com o plano De luta contra os bretões Que se baseia basicamente Em atacar com a cavalaria Que é o que eu venho fazendo Ao longo do jogo Inclusive vou atacar aqui essa cidade E vou recrutar aqui Um mercenário Para a gente poder carregar o Ariete E invadir a cidade Eles estão num número pequeno Não vai ser difícil tomar essa cidade Então tudo pronto Vamos para a batalha Eu vou aqui iniciar o posicionamento E colocar as tropas que estão com o Ariete aqui à frente A gente tem em batalha O general E dois tipos de cavalaria E com o Ariete Estão os bárbaros mercenários Que são infantaria Vou aumentar a velocidade Para a gente abrir o portão Eu pretendo abrir o portão Em dois lugares Primeiro O portão E depois A muralha Para facilitar a entrada A gente não ficar Afunilado Num ponto só O que pode Fazer a gente perder Bastante tropas Principalmente Infantaria Contra a cavalaria Quando você não tem Uma certa distância Para dar Uma velocidade E atacar Com uma certa força É importante Você cercar o inimigo Que é o que eu vou fazer agora Tentar abrir Esse lado Da muralha Para facilitar A entrada Já vou Pegar as tropas Desse lado E colocar mais pra frente Nosos soldados Estão nas paredes Agora Eles foram Estaram No meu plano Porque eles Vão atacar O Ariete Que vai até facilitar Um pouquinho Vou atacar aqui Com todas as tropas Com as tropas Melhor não Acho que vai ser Bem difícil De tirar o Ariete Com as tropas Vou selecionar Todo mundo E a gente vai Entrar Na cidade Para atacar Os inimigos Ali a gente tem O general inimigo É muito difícil Enfrentar A cavalaria Dos retões Elas são um pouco Diferentes Das romanas Só porque eu falei Que era difícil A gente já matou O general Mas ainda tem Bastante A cavalaria Para a gente enfrentar Eles tem uma Estrutura de biga Que é um pouco Diferente Da cavalaria Romana Que é um pouco Difícil de enfrentar Em batalhas São muito numerosas Mas já vencemos Praticamente A cavalaria Inimiga Restou ali Uma infantalia Na Santa Cidade Que eu tenho Que tomar um certo Degado Porque nos generais Alguns já estão Com poucos homens Vai cercar eles Até não sobrar nenhum Conseguimos vencer Eu vou terminar a batalha Foi uma vitória Até que Confortável Até que Fácil E agora Que a gente conquistou A cidade Eu vou Desterminar A plebe E vou olhar Aqui os pergaminhos Para deixar eles De lado O general Conseguiu O aumento De acompanhante E esse pergaminho Era sobre os rebeldes Que eu acabei De enfrentar Antes dessa batalha Aqui é importante Reparar a muralha E destruir O templo Que eles tem aqui Para construir Um altar De luta Vou recrutar Mais cavalarias Vou retreinar As que eu tenho Aqui E é importante Também A gente já Elevar os impostos Para manter Os impostos Sempre altos E outra coisa Importante É construir Dois fortes Para bloquear O caminho Para os betões Não chegarem Até a cidade Para eles não Recuperarem a cidade Da gente Até porque A gente tem Poucas tropas Na cidade Não daria Para resistir Um ataque deles Agora Por exemplo Então por isso Eu vou construir Aqui dois fortes E até porque Ali no horizonte A gente tem Mais umas tropas Vindo ali Próximo A ponte Lá no canto Da tela Então por isso Eu vou construir Até Mais um forte Aqui Que vai servir Para impedir A passagem Desse vírus Vou ter que deixar O general lá É um pouco arriscado Mas não dá Para resolver Isso agora Até porque Ele não pode Sair daqui Senão o forte De resistir Aqui vou recrutar Mais cavalaria E em uma cília É bom colocar Uma construção Vou elevar Os impostos E eu vou colocar Aqui O grande Templo Vou recrutar Mais tropas Também Vou mandar Aqui nosso Espião Para o território Dos Bretões E dos Germânicos Para ver O que está acontecendo Para a gente ter Uma ideia De como está A guerra entre eles Que é importante Para a gente Entender o jogo Aqui seria Interessante Eu construir Movimentar Um pouquinho A economia Aqui eu vou Recrutar tropas Para acalmar A cidade Em Esparta Nada Larissa Também não Fazia nada Aqui também Nada E aqui Tudo certo Aqui em Bizânia Eu vou construir Esse grande Templo E agora A gente vai fazer Aqui um tour Vendo Como estão As cidades Se elas estão Próximas De se expandir Se elas estão Positivo Ou negativo Na questão Financeira Até para tomar Algumas decisões Eu pretendo Fazer o mesmo Que eu estou Fazendo com Ariminum Em várias cidades Para ajeitar A questão Financeira E Siracusa Cartago São algumas Fortes candidatas A eu fazer O mesmo procedimento Que eu estou fazendo Em Ariminum De deixar A cidade Se revoltar Contra o Império E depois A gente ir lá E conquistar A cidade Terminar A plebe E conseguir Manter A cidade Próspera Aqui já está Próximo De se expandir Quando se expandir Eu também Vou fazer O que eu estou Fazendo Em Ariminum Aqui é bom Recrutar Algumas tropas Vou recrutar Triários Que são um pouquinho Mais fortes Aqui tudo certo Capua Também Em Roma Também Arentil Também Agora a gente Tem que lutar Contra esse grupo De rebeldes Que está bem aqui Eu vou acabar De vez com eles Então Tudo pronto Vamos para a batalha E para essa batalha A gente tem Cavalarias E o nosso general Eu vou iniciar Aqui a batalha Primeiro eu vou Selecionar Todas as tropas E agora sim Vamos iniciar a batalha Eu pensei Inicialmente Em atacar Um dos flancos Talvez o direito Mas Eu vou atacar Aqui o centro Que é onde está O general inimigo E quando a gente Vencer o general inimigo Vai ficar mais fácil A batalha Vai travar um pouquinho Porque tem muitas tropas No campo de batalha Que é o que vem acontecendo Nos meus vídeos Por problemas técnicos Basicamente O general já foi E agora as tropas Estão espalhadas Estão correndo E eu vou tentar Atacar o máximo Que eu puder Para vencer o atalho O quanto antes Agora eu vou Um pouquinho Para cima aqui Para enfrentar Essa infantaria Eles estão correndo A gente vai correr atrás Essa batalha Está praticamente Vencida já Vou subir aqui Novamente Para atacar Essas infantarias E vencemos E vencemos a batalha Eu vou continuar Até não restar ninguém E dá um gostinho especial Vencer esses rebeldes Porque eu lembro Que eles eram Um dos brutos Um dos nossos Inimigos mais difíceis Na campanha Vou dividir aqui As tropas Para cada um Correr atrás de um Apesar que Nenhum dos dois grupos Vai conseguir Alcançar alguém Já vencemos a batalha Foi bem simples E bem tranquilo Novamente E agora que a gente Venceu os rebeldes Remanescentes dos brutos Eu vou focar A atenção Em atacar Os gregos Eles ainda tem Duas cidades Aqui Próximo De Bizâncio E eu pretendo Usar essas tropas Aqui Para tomar Essas duas cidades Aqui Vou construir Uma mina Para ajudar A aumentar A receita Da cidade E vou recrutar Mais cavalarias Bom Agora basicamente Acho que não tem Mais nada Para eu ver Vou só recrutar Aqui Mais cavalarias E passar de turno Por enquanto Nada de interessante Na passagem de turno Eu esperava mais coisas acontecendo Temos aqui O Moutinho Na cidade Que eu acabei de conquistar E também Na outra Que eu acabei de comprar Em Larissa Eu já esperava isso Mas agora o tempo Ficou pronto E talvez Isso não aconteça mais Em Ariminum Finalmente Tivemos Uma revolta civil E agora eu vou poder Conquistar a cidade De volta E equilibrar As finanças Eu vou aceitar De general Isso aqui Isso aqui é um pouco Relevante Isso aqui também Isso aqui também E eu acho que vai dar Para conquistar Ariminum Ainda nesse vídeo E por isso Vou pegar as tropas Aqui Que eu já vou usar Para tomar a cidade E posicionar certinho Para facilitar A tomada da cidade Eu vou até reforçar Esse exército Porque a gente tem Poucas cavalarias Vou recrutar aqui Esse mercenário E também Vou pegar aqui Mais tropas Mais cavalarias Acho que mais uma Seria perfeita Tem que movimentar Aqui esses agentes Para seguir com o plano De comprar Do Geduno E assim Reduzir ainda mais As cidades Que estão sob controle Dos germânicos E deixar eles brigando Contra os bretões Pelas cidades Que estão ao norte É importante Tirar esse general Daqui E colocar Algum tipo de tropa No forte Aqui Eu vou construir Esse templo de Júpiter Vou retreinar As tropas E eu já estou Recrutando Não vou precisar Recrutar Eu vou desmanchar Um pouquinho Desses fortes Eu vou desmanchar Um pouquinho Aqui desses fortes Basicamente Para colocar Mais tropas Na cidade E até Acalmar um pouquinho A população No caso De alguma possível Revolta E eu também Vou construir Aqui Outros fortes Para fechar De vez O cerco Para os bretões Não chegarem Próximos As minhas cidades Acho que Um basicamente Aqui Já resolve A questão Preciso de mais Uma infantaria Para colocar Naquele forte Ali Acho que Tenho Na cidade E agora sim A gente está Seguro E dificilmente Os bretões Vão conseguir Atacar a gente Ou pelo menos Atacar As cidades Já que os fortes Também Fazem parte Do exército Vou colocar O general E suas tropas Nesse barco Para a gente Chegar aqui Próximo A cidade grega Que é Pergamino Que vamos conquistar No próximo vídeo Ou em breve Agora eu vou Dar uma olhada Nas cidades Para ver Basicamente O que está acontecendo Aqui em Esparta Eu vou construir O grande Fórum Que é basicamente Um shopping Da antiguidade Aqui Vou construir Um banheiro público Em Atenas Vou apenas Recrutar Aqui em Larissa Eu vou colocar O templo Para construir E vou ter que Abaixar os impostos E retreinar As tropas Para Acalmar a cidade Aqui Acho que não tem Construção E aqui Não vou construir Nada Porque já tem Uma mina Construindo Vou trazer Os barcos Para cá Para ficarem Mais próximos Dos egípcios Que são Nosso único Possível inimigo Vou retreinar Esses barcos Aqui Para a gente Ter uma Força naval Em o caso De uma guerra Contra os egípcios E agora A gente vai Atacar Ariminum Acho que vai ser Uma batalha Interessante Eles tem Até aqui Um grupo Bacana De tropas Apesar De a gente Estar Com uma grande Maioria Então Tudo pronto Vamos para a Batalha E para essa Batalha A gente tem Vários tipos De tropas Bárbaros Mercenários Astários Balistas Generais Cavalarias E eu tenho Até aqui Uma novidade Que é esse Grupo de Mercenários Guerreiros Que eu nunca usei Em combate E também Nunca tinha visto Eles Em nenhum tipo De combate Basicamente Eu vou colocar As balistas Aqui na frente Para a gente Abrir o portão E entrar na cidade Eu tenho aqui Bastante cavalaria Que vai facilitar Tomar a cidade Sem grandes Dificuldades Ou pelo menos É o que eu espero Já está quase Abrindo o portão Da cidade E assim que abrir A gente entra Abriu Agora a gente Vai atacar Eu tenho que Tirar aqui As balistas Em modo Atirar Para a gente Não perder Tropas Como possível Alvo das balistas O que seria Bem irritante Para mim E irônico Até Está travando Um pouquinho Aqui Estamos enfrentando O general inimigo E Já vencemos ele Agora basicamente A gente vai avançar Até o centro Da cidade E tomar a cidade Por completo Essa unidade Já era Agora acho que tem Mais duas Isso mesmo Duas Vou trazer As tropas Para cá E atacar Essas duas unidades Vou atacar Primeiro Essa E depois Aqui está Atrás E vou tentar Cercar eles Para facilitar A vitória A gente está quase Vencendo já Estão recuando Bastante A gente acercou Eles E finalmente Vencemos A cidade É nossa Novamente E agora Quem conquistou A cidade Eu vou Exterminar A plebe E isso Vai Colocar A cidade No azul Novamente A cidade Ficou positiva E agora A economia Está Bem Basicamente Depois que você Extermina a plebe Você Consegue Fazer isso E por isso Essa é uma saída Para administrar Cidades Super populosas Que é o que Eu vou fazer Daqui para frente Para controlar Melhor o império Bom pessoal Por esse vídeo É só Se você gostou Do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal E até o próximo vídeo